É, porque estamos aqui com um brasileiro que jogou na seleção, que joga na seleção boliviana, né, Edvaldo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Jorge? Exato, vale. É um prazer estar participando do teu programa e falar de futebol, uma coisa que todo mundo gosta, né? Sim. Estou aí disponível para essa aventura. Cara, você é um brasileiro que ficou mais conhecido quando vestiu verde, né, cara? Aqui no Brasil, né, cara? Depois que você faz um gol na Argentina, a tua fama aqui no Brasil, 10 anos atrás... Sim, na verdade, foi um momento, assim, um dos mais importantes, se não o mais importante da minha carreira, né? É, poder participar de uma Copa América, ter essa... se abençoado, né, por fazer um gol na estreia contra a anfitriã, né? Argentina, justamente, e por um brasileiro nacionalizado boliviano. Então, para mim, aquilo foi... foi um momento de muita satisfação, orgulho. Então, que vai ficar marcado, né? Fica marcado. Isso fica na história. É, eu, do pouco que eu consegui falar com quem jogou na Bolívia, sempre há um orgulho muito grande quando o time boliviano avança, quando o Bolívia vai bem com seleção. Acho, você pode me corrigir, que existe um síndrome de, sei lá, de um vira-lata, de um time menor, as pessoas às vezes são pequenas, mas aí quando tem um resultado importante como esse, tem muita festa, né? Sim, justamente, justamente, né, porque a Bolívia sempre foi considerada, né, em futebol, principalmente, um time que não era muito dos favoritos, né? Então, as pessoas aqui, elas, qualquer momento de glória, né, do país, né, através do esporte, eles, pô, é um orgulho imenso, né? Na verdade, quando aconteceu, né, aconteceu esse jogo, quando eu tive a felicidade de fazer esse gol contra a Argentina, porque eu, nesse momento, eu estava em Portugal jogando, né? E a minha mãe, minha mãe e minhas irmãs, elas moram em Santa Cruz. Então, eu não tinha aquela dimensão, né, de, de, do sentimento, né, do boliviano de orgulho, né? Então, quando eu vinha pra defender a seleção em outras, em outros torneios, as eliminatórias, nossa, eles me paravam, pô, me agradeciam, né, até alguns choravam, assim, porque foi um momento, na verdade, de muito orgulho pra eles, né? Porque eles não esperavam, ninguém esperava, na verdade, né, a gente conseguiu um empate lá. Então, você proporcionar essas coisas pra, pra torcida, né, pro teu povo, é... Isso aí não tem preço, né? Houve alguma resistência quando você entrou na seleção? Não sendo nativo daí, por mais que tenha sangue, claramente, de Bolívia, tipo... Sempre, sempre tem, né, de algumas pessoas, né, mas eu sempre demonstrei orgulho, né, da minha origem, né? Porque no momento que eu jogava em Portugal, né, até eu levava o nome na camisa de Bolívia, porque anteriormente todos os meus amigos me conheciam como Bolívia, né, porque conheciam a minha história, né, e aí eu fiquei apelidado de Bolívia. Então, aquilo ficou. Então, ninguém me chamava de Edimbalo, né? Então, e até agora, até agora, tenho vários amigos em Curitiba, né, onde eu morei, era sempre Bolívia, Bolívia. E eu acabei colocando isso na minha camisa, né? Então, aquilo, quando apareceu, né, quando teve o contato, né, passaram informações, né, de uma pessoa que tinha orgulho da origem, né, de colocar o nome nas costas, né? Para eles, isso aí cativou, né? Na verdade, foi isso. Então, eles me abraçaram, né, abriam as portas para mim. E aí você fala de Curitiba, você estava falando que tua família, tua mãe mora em Santa Cruz, nasceu em Cuiabá. Como é que é a tua trajetória de Cuiabá para o Paraná, cara? Cara, é um negócio assim, é assim, eu falo, viu? Depois a gente fica pensando nisso. Eu acho que eu nasci para conhecer o mundo através do futebol, né? O futebol, ele me levou... Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez que falava, o futebol te leva onde ele quer te levar. E é justamente isso. Eu tentei por aqui, na verdade, aqui em Santa Cruz, né, quando eu era novo, com 14 anos, eu tentei entrar em alguns clubes aqui, mas aqui é um pouco... Ah, você cresceu aí, na Bolívia? Sim, eu cresci, cresci aqui. Cresci aqui e cresci em Cuiabá, assim, meus pais, por isso que eu te falo, meus pais se mudavam bastante, né? Então, como tinha essa ligação, né, a família da minha mãe aqui, a família do meu pai de Cuiabá, né? Então, a gente estava um tempo lá, outro tempo aqui. E eu tentei por aqui. E aí não deu certo, eu não tive oportunidade, não era para ser. Daí eu fui para Cuiabá procurar, 15 anos, né, para 16 já. Falei, o que eu vou fazer? Ou trabalho, ou estudo, ou continuo estudando, ou vou perseguir meu sonho, né, que é jogar futebol. Daí, pela insistência do meu irmão, né, vamos ir ao time. Aí fomos lá no Operário, né, os times aí de Cuiabá. Eu era novo, não, ele é muito novo. Aí teve uma peneirada para disputar um torneio que tinha antigamente, que era o estadual, sabe? Assim, que a sede ia ser em Curitiba. E eles estavam procurando jogadores, né, na primeira instância. Que eram jogadores ali que quisessem se... Quisessem provar. E aí eu fui. Meu irmão me levou, eu fui. Era sub-20 até. Daí eu fui com 16 anos. Daí andei, estive aí fazendo algumas coisas, o treinador gostou. E o treinador era o... Não sei se você lembra do Luiz Carlos Toffoli. Não, não. Era o Gaúcho, que jogou no Flamengo. Não esse Renato Gaúcho, outro Gaúcho. Ele jogou no Flamengo, né? Ah, não, o Gaúcho faleceu já. Exatamente, exatamente. Caramba, o futebol tá atacante. Isso mesmo. Então, ele era o treinador. Ele foi o que fundou e começou com o Cuiabá, que agora está na primeira divisão. Ah, eu não sabia como eu. Aí ele... A gente estava começando, né? Ele estava com a escolinha. Daí, ele me levou para o Campeonato Sub-20, representado no Mato Grosso. Daí, eu entrei lá. Tive um momento de sorte, né? Fiz uns dois gols lá contra uma seleção forte, o Pernambuco. Daí, tinha uns olheiros do Atlético Paranaense. Me viram e falaram, esse aí é nosso. É para o time juniores. Eu era ainda juvenil. Daí, acabei ficando lá, cara. Assim, foi o clube que me formou, na verdade. E o Atlético só era campeão brasileiro recente, né? Exatamente. Um ano atrás, ele era campeão brasileiro. Exatamente. Aí, eu cheguei lá, naquele alojamento, né? De teste ainda também, né? Porque eles querem ver, né? Daí, fui aprendendo, fui fazendo amizades, que até agora eu tenho, né? De jogadores importantes, né? No mundo do futebol, eu tenho vários, assim. E, pô, foi, assim, é uma história da minha vida, né? Passar por essa etapa, né? De formação. E aí, foi que eu... Que eu dei os passos realmente, assim, certos no futebol, né? Que foi essa formação, que foi muito boa. E num clube que era... Que nem você falou, tinha acabado de ser campeão brasileiro. É, pô, é... Eu fui na Arena Kiosera, quando era um negócio novo, eu fiquei impressionado. Falei, caramba, cara, que legal. Sempre gostei do... Sempre não, vai. Sempre é um exagero, porque eu sou aqui de São Paulo, comecei a gostar do Atlético no final dos anos 90. E, pô, é um time que sempre foi muito ambicioso, né? O Petraria quis fazer um time grande e não parou de crescer, né, cara? Eu admirava, cara. Exatamente. Esse cara é um cara que eu admiro, na verdade, porque ele me ajudou, né? Ele me ajudou numa etapa da minha vida que eu precisava. Eu fui falar com ele, nem me conhecia, né? Tirou informações depois e me ajudou com o nascimento da minha filha nesse momento. E, desde aquela época que eu cheguei lá, 2004, assim, logicamente tinha um projeto antes, né? Mas eu ouvia ele. Ele era, assim, focado no clube dele, que o clube dele ia ser protagonista, que ele queria ser campeão brasileiro, que ele, perdão, ser campeão nesse momento, né? Uma competição a nível internacional, né? Campeão mundial, ele falava, né? Então, mas tinha essa... Por um detalhe, não bateu o São Paulo pra disputar o título, né? Exatamente. E aí, enfim, ficou ali, né? Ficou ali. E aquele projeto, né? Em todas as condições que o Atlético te dava, né? É impressionante a estrutura que eles oferecem pro jogador, né? Então, era essa a mentalidade dele. E ele conseguiu, né? Porque ele foi... Não foi campeão da Libertadores ainda, mas foi campeão da Sul-Americana. Da Sul-Americana, sim. A Copa do Brasil também, né? Então, é um clube, pra mim, modelo que eu tenho muito orgulho. É, porque fora do Exu São Paulo mais Porto Alegre, é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais que Curitiba não é tão grande comparado com os outros centros. E ainda tem rivalidade com o Coxa, ainda tinha um Paraná nos anos 90 forte. Tá diluído isso, ou seja, eu acho admirável. Ainda mais um time que começou praticamente do zero de novo nos anos 90. Então, é... Não. Hoje você passa em Curitiba lá, pô, lá no centro, caramba, olha esse estádio, cara. Que negócio surreal que é esse clube, né? Então, é... Nessa época, né? Que ele construiu a Arena da Baixada que não tinha. Foi a primeira, né? Sim, é, eu lembro. Eu entrei e falei, nossa, essa Arena aqui é a estrutura dentro. Tipo, isso aqui é Europa, cara. Isso aqui é... Não, Ivo. Você não chegou a conhecer o centro de treinamento desde aquela época, cara. Era um negócio, assim, impressionante, impressionante. A gente tinha tudo, né? Tudo que um jogador precisa pra poder se formar e poder ter sucesso como jogador profissional. É, aqui no canal eu entrevistei o Lucas, que já pendurou chuteira, que deve... Acho que foi um pouco mais velho que você. Carinho que ele tem pelo Atlético, né, cara? Acho que é... É um clube impressionante mesmo. Você fica vinculado muito tempo ao Atlético, né? Sim, eu fiz... Nossa, eu me formei lá, daí, né, dei meus primeiros passos competindo no... na... Como se chama? Até fico um pouco confuso com a competição daqui, mas é... É o juvenil, daí juniores, daí a gente foi pra Dallas Cup, é... bicampeã nos Estados Unidos. Daí tem todo... Todas aquelas competições, né? Tácia São Paulo, tácia BH, daí... vai se formando, né? Vai se formando, depois, infelizmente, eu não... Na verdade, eu não tive... Eu não tive muita oportunidade no profissional. Isso que, assim, eu fiquei um pouquinho, assim... Isso que te faz sair do Brasil, talvez, ou não? Ah? Isso que te faz sair do Brasil, talvez, ou não? Claro que você... Você tem que aproveitar as oportunidades, né? Porque pra maioria da... Quem é da base é um pouco complicado, né? Porque você acaba... Lógico que eles apostavam bastante lá na base, né? Então, você tem poucas oportunidades. Você tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. E chega treinador, daí chega um monte de jogador contratado, né? E a última opção é você, né? Então, você tem que fazer de tudo. E, às vezes, acontece, às vezes não acontece. Daí você tem que ir para outros clubes. Aí você vai, te emprestam, né? Daí faz um... Faz um trabalho, volta, né? E essa é... Essa é a vida do jogador ali, né? Então, eu... Na verdade, isso que faltou um pouquinho para mim, né? Assim, de poder... Joguei. Joguei no profissional. Antes de ir para Portugal, eu joguei. Joguei contra o Palmeiras, né? Era para eu ficar, mas aí eu tomei uma decisão de... E aconteceu de eu sair. mas, assim, fiquei feliz. Tenho um carinho muito grande pelo Atlético, né? Tenho amigos lá até hoje, né? E a gente tem um grupo, né? Da Juvenada, na época. E são agora, pronto, vários jogadores aí que também tiveram muito sucesso, né? Bem, bom. Talvez, se você não tivesse saído, não surgiria a seleção da Bolívia para ti, imagino. Também. Também. Exatamente isso. Exatamente isso. Você faz o seu caminho, né? Aparecem as oportunidades, você trabalha muito e a minha história é essa. E eu tenho muito orgulho, né? Estou muito feliz pelas oportunidades que eu consegui, né? Não é... Não é para qualquer um, nem a toda hora, que você pode enfrentar jogadores, assim, tão... tão bons, né? a nível mundial, né? Eu enfrentei o Messi, o Goeiro, o Di Maria, o Zanetti, Cavani, o Soares, e... entre outros, assim, né? Um monte, né? Então, eu, assim, fiquei realizado, né? Na verdade. E... E esse é o caminho. Você tem que correr atrás no futebol. Você tem que correr atrás sempre, né? Para poder triunfar, né? É, eu sei que eu mostro muito no canal, que tem duas realidades de Brasil. Ou você vem de um grande clube, e raros são os caras que têm a chance, né? O fenômeno do Brasil está virando um fenômeno já dos outros países vizinhos, que é apostar no cara mais velho. É, claro, tem alguns clubes que agora, por necessidade, até estão colocando os caras mais novos, mas não vão ser todos, não tem espaço para todos. E... Ou seja, os caras da base que às vezes ficam bastante tempo e não têm chance no profissional, assim como a maior parte da galera não chega a frequentar um clube grande que nem você frequentou. E aí a realidade dos caras é ou desiste ou cai fora do Brasil ou aguenta esse mercado no Brasil que é super instável, calendário curto, dinheiro é complicado, até de cara pagar o dinheiro que já é complicado. E, pô, daí você vai em Portugal, você tem dez anos atrás, um mundo que ainda tinha um pouco menos de estatística que hoje em dia, que hoje em dia pesa muito para o bem e para o mal, aquilo que eu vejo hoje em dia nos caras. O pessoal sai do Brasil, faz um monte de jogo, tem números muito bons e acaba abrindo possibilidades que nem a seleção da Bolívia, né? Agora, a seleção da Bolívia, como é que te acharam, cara? Assim, justamente, reforçando isso que você falou, essa é a realidade, né? O Brasil é muito grande, né, cara? E é o país do futebol. Então, tem muitos jogadores, jogadores bons, assim, que às vezes até têm muito talento, e não chegam, não chegam, porque eu, pelo menos, tenho esse pensamento que o talento nunca é suficiente, você tem que se dedicar, tem que trabalhar, tem que fazer de tudo para poder complementar esse talento que você tem. Então, tem muitos colegas, que eram até melhor do que eu, assim, né? Mas eles não conseguiram, então surgiu essa oportunidade, eu fui feliz no torneio, conectei com as pessoas certas, que puderam me ajudar, e surgiu essa, porque, na verdade, quando eu, teve uns empresários que vieram ver um jogo no Brasil, queriam ver um jogador, e é a mesma história, e é verdade, não é porque a maioria conta essa história, mas é verdade, vem ver um jogador e gosta de outro. É, não, todo mundo, todo mundo que conta isso, todo mundo, foi ver o outro fulano e no fim levou o outro, sempre, sempre. É isso mesmo, então, é isso mesmo, porque os caras nem me avisaram, e por isso que eu, a pessoa pode te falar, mas eu nem sabia, aí o cara depois entra em contato comigo, tem um cara que gostou de você aí, quer, quer, quer fazer uma, opção de compra para o clube, quer te levar para o Portugal, eu, bora, eu sempre tive isso, né, na minha vida, não tenho medo de sair, né, penso duas vezes, assim, sempre, sempre tinha esse pensamento, né, como eu te falei anteriormente, né, o meu pai ia para um lado, para o outro, então, as coisas aconteceram, né, cheguei em Portugal, né, uma experiência nova, né, um treinador português, né, que tem um estilo diferente de trabalhar, né, aí você aprende, né, porque, nessa época, principalmente, lá em Portugal, taticamente, ela, ela, lá era bem avançado, sabe, eu não tinha aprendido, né, assim, como era. É, o Brasil hoje tem esse, já deu mais choque, já é um, o modelo europeu já está consolidando, tanto que tem dado muito certo com os clubes sendo campeões, mas 10 anos atrás não tinha nenhum modelo desse aqui, né. Exatamente, exatamente, então, isso que eu até agora, até agora, isso está, está em mim, sabe, assim, que eu, assim, sempre fui uma pessoa que, que sempre fui atenta ao que, ao que o treinador, né, ao que o professor queria, né, então, eu tinha essa facilidade de me adaptar, em várias posições, e tentar, o mais rapidamente, poder ser útil em esquema de jogo, né, para mim, assim, aquilo, eu sempre levei da melhor forma, né, de aprender, eu fui, eu, 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 eu falei, eu sei jogar aqui, eu preciso jogar porque eu fui contratado, não, você aprende um monte de coisa, né, você vai lá também, jogadores bons, portugueses, né, então, acabei, acabei jogando bastante, né, o treinador gostou bastante de mim, deu oportunidade, né, deu sequência, e daí comecei a me destacar, daí chamei a atenção, que nem te falei, aí comecei a fazer gol, importante, quando bem fica, esses, esses gols, assim, sempre eles, né, chamam mais atenção, né, então, e minhas irmãs aqui na Bolívia, que elas moram, né, daí, nessa época também não tinha muita, tinha esse negócio de, é, né, assim tão, né, que aparece. Aqui no Brasil tinha o Orkut, né, não era uma coisa, né, mas não era a mesma coisa, né, não tinha o News Feed, né, não era, não ficava rolando, você tinha que ficar entrando em grupos, né, era outra coisa. Então, aqui elas aí começaram, né, a ver, na TV, né, daí gravar, e daí o jornal aqui começou a, a se interessar, né, tem um, tem um cara lá que é boliviano, né, que coloca, coloca o nome do país nas costas, para tudo. Ah, o Bolívia fez gol no Benfica, o Bolívia fez. É, exato. Ah, foi assim. E para eles, eu vi você comentando, achando pelo orgulho, mas não sabia que tinha sido assim mesmo. Sim, sim, desse jeito, né, então, e daí isso aqui, isso repercutiu bastante, aqui, né, daí por que, porque não tem jogadores assim da Bolívia, assim, tantos que lá fora eles têm, assim, jogam, porque a Portugal é uma liga competitiva, tá entre as cinco melhores do mundo, né, então, é, é alguma coisa assim, importante, né, daí chamou atenção, daí eu, daí o treinador ligou para mim, o treinador da seleção boliviana, daí me convidou, vai ter, vai ter uma Copa América, eu quero que você, se você tem interesse, eu falei na hora, não, não, claro, pô, lógico, daí, pô, foi, foi assim, que nem falei, né, um dos melhores momentos da minha vida, né, poder representar uma seleção, que é o máximo, né, e ter essa ligação que eu tenho, né, com a Bolívia, né, então, se fosse do Brasil, se fosse, ia ser a mesma coisa, né, porque, porque, porque eu levo no sangue aquilo, né, dos dois lados, então, a Bolívia, eu, orgulho imenso de poder representar, né, e depois, ainda fazer aquilo, né, que fizemos na estreia, você deve ter dado, talvez, a maior alegria do país em 18 anos, imagino, né, porque eu, eu vi a estreia em 94 contra a Alemanha na escola, eu lembro até hoje, claramente, eu lembro, sei lá, na época, quando eu era pequeno, tinha tido, o Brasil tinha perdido para a Bolívia, estavam falando do chazinho lá do Zete, do Franco tinha tomado, então, e, assim, existe uma soberba futebolística do lado do Brasil, que talvez, desde 2014, baixou um pouco a bola, talvez, mas, quando eu vi na Copa 94, como a Tiverr jogava, como o time era bom, eu falei, opa, caramba, esse time é bom, então, foi de uma geração muito boa, que ficou esse gap, né, que até, esse empate aí, não tinha tido um resultado, que o pessoal talvez tivesse se orgulhado tanto, né. Sim, não, assim, aquela camada da seleção da Bolívia era muito boa, né, porque, até, porque quando eu fui jogar também em Portugal, tinha um cara lá que fez muito sucesso em Portugal no Boa Vista, o Erwin Sanchez, o Pratini Sanchez, pô, então, ele ídolo, né, então, aquilo também, ele sempre, quando eu estava lá, os jornalistas, né, portugueses, sempre me falavam, né, pô, bolívio, boliviano, sim, era um orgulho, né, esse cara aqui é respeitado, né, depois foi treinar o Boa Vista, agora ele é treinador aqui do time, no Oriente Petroleiro, e, então, nessa camada saíram muitos jogadores, né, Cheverry, outro foi para o Villarreal, o Penha, que jogou muitos anos na Espanha, né, foi até aquela, acho que semifinalista da, não sei se foi da Champions, ou da Liverpool, na Vila Real, é, é, sempre foi semifinalista, sempre parou, até que foi campeão agora, mas era um time tipo Valencia, tipo um Atlético Bilbao, que chega e não vai, né, é, porque tinha bons jogadores, Riquel, né, então, ele fez parte daquilo, né, e outros jogadores importantes, que saíram dessa camada, e, depois, teve a Copa América, aqui, né, que perdeu para o Brasil em 97, né, e, depois daquilo, daí, foi, assim, foi complicado, principalmente fora de casa, né, porque dentro de casa, a Argentina tinha levado 6x1 com o Messi, com o Maradona junto lá em La Paz, né, então, porque La Paz é complicado, né, mas, e depois contra a Argentina, na estreia, né, com todo mundo olhando aquela, estádio novinho lá, né, construíram para o torneio, né, tipo, cara, assim, foi, foi um momento, na verdade, assim, foi um momento histórico, né, para o boliviano, porque eles pensavam que iam meter uma goleada, sim, vamos abrir contra a Bolívia, vamos já sair chutando tudo, né, então, e o futebol é isso, por isso que é tão bom o futebol, né, por esses momentos, né, onde uma seleção menos favorita, pode ir lá, e até a gente teve para ganhar esse jogo, né, mas a gente não conseguiu fazer isso. Esse jogo te ajudou a ir para a Tailândia ou não tem nada a ver? Me ajudou de certa forma, né, porque a seleção te dá uma visibilidade, né, te dá uma visibilidade, mas, mas também você, estando jogando na Europa, abre muitas portas, né, então eles veem meus números, eles veem a minha estadística, porque tudo é assim, né, e tinha um treinador lá, na Tailândia, eu tive outras propostas ali, de outros times em Portugal, assim, eu estava, terminou meu contrato, né, eu esperei terminar, e daí apareceram, eu falei, vou tomar a melhor decisão, e daí esperei, esperei, e tinha um treinador, que estava nesse time onde eu fui, um treinador português, Calixto se chamava, e daí meu nome chegou no clube, e daí o cara perguntou ao presidente, e ele não era mais um treinador, era o Foller, nessa época, lembra do Rob Foller? Sim, o atacante da Alemanha, o bigodinho. Daí ele, estava ele, daí estava com esse treinador português, daí os dois foram embora, daí era um sérvio que ia chegar, daí o presidente perguntou para esse Calixto, chegou esse nome aqui, desse jogador que joga em Portugal, e eu tinha enfrentado, nem tinha conhecido o treinador, mas ele falou assim, pode contratar. É sempre assim, você nem sabe quem, mas te indica, um gol de você, e fala, depois o presidente me falou, quem que deu o ok, foi o treinador Calixto, eu fui ver ele, joguei contra ele, contra o Paço de Ferreira, e ele foi o que falou, pode contratar de olho fechado, e é assim, a gente vai fazendo, e tem pessoas que ajudam a gente, que a gente nem imagina. Sim, e o que é legal também, ou seja, a consistência que você mostrou no naval, serviu para, exato, abrir portas no mercado, que hoje, cara, o que mais tem no canal, não sei se é o que mais tem, talvez Portugal, mas, pô, Tailândia virou a meca de brasileiro, cara, virou, mas acho que de 2014, 15 para frente, né. Justo naquele time, onde eu estava, ele era o primeiro brasileiro, primeiro brasileiro, porque eles, eles meio que não gostavam, assim, esse time, né, o Moonton United, se chamava, se chama, né, e eles não contratavam brasileiro, daí eu cheguei, logicamente, de Portugal, que mais ou menos, era um boliviano, brasileiro, e lá de Portugal, era uma exceção, né, então, daí cheguei, né, bom, conseguimos o campeonato, no primeiro ano, no segundo ano, fomos vice, mas aí eu fui, pronto, fiz boa temporada, e até agora, a gente tem, tem contato lá, um país lindo, as pessoas lá, boa, são muito educadas, muito boas, receptivas, é uma cultura completamente diferente, mas, é muito lindo, né, para conhecer, para poder conhecer a cultura, e é isso que eu acho que é o mais importante, né, através do futebol, você pode conhecer, muitas culturas, em muitos países, isso que é uma das coisas. Você foi, você foi, então, desses brasileiros, que abriram o caminho, para tantos outros, né, praticamente, né, eu falei com o Douglas Cobo, que passou em 2011, tinha você, aí, daí veio um investimento muito forte, alguns anos depois, e aí deu um monte brasileiro. Sim, daí, porque tinha outros, em outros times, né, daí, daí começou, e daí, chegaram jogadores também, muito bons, e aí, conseguiram abrir mais, o mercado, e agora, que tem de mesmo lá. Tô enchendo o saco do Diogo, pra falar comigo aqui, vamos ver se rola aqui, porque o Diogo virou a lenda lá, né. Qual que é o Diogo? O Diogo que era do Flamengo, tudo, campeão de tudo lá, sim, campeão de tudo, né. Sim, 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 ele tem uma história linda lá, né, jogou no Burin, né, tá agora, eu acho que no Banco Glass. É, tá no Banco Glass aí, pô, super bem. Ele é um tainandês já, é um país maravilhoso. Agora, o que é legal, assim, olhando o histórico, você, a Tailândia te abriu o porto pro Japão, né, cara? Sim, assim, a Tailândia, e quando eu, quando eu tava em Portugal, quando eu aceitei essa proposta, porque os caras me falaram assim, me mandaram uma proposta, eu tava ainda em dúvida, assim, né, se eu tô aqui na Europa, né, daí o cara me fez uma boa proposta, pra um país completamente diferente, eu falei, caraca, nessa época, Tailândia, cara, será que tem futebol lá, né, a gente pensa assim, né. É, porque hoje ainda tem gente, quem não acompanha muito, pergunta isso, imagina antes, né. Você fala, será que tem estrutura, será que é aquilo, né, então, é tudo isso, então, eu falei, pô, pensei assim, né, e depois, quando eu cheguei lá, né, porque tinha clubes lá, falando disso, tinha clubes lá, que os caras ganhavam um bom dinheiro, e os caras se trocavam na arquibancada, assim, não tinha vestiário mais, os caras pagavam bem, sabe, então, era um negócio que estava começando, assim, né, agora tem estrutura, né, lógico, o time onde eu fui, ele tinha estrutura, né, mas, outros, assim, de outros colegas, os caras pegavam um salário bom, mas se trocava, deixavam, né, o celular, o relógio, assim, no tênis, na mochila, em cima da arquibancada, assim, do lugar, então, estavam começando, agora tem uma estrutura muito forte lá, a maioria dos clubes, né, porque os caras são assim, né, eles trazem jogadores, e aí procuram, vêm outros países, e vão melhorando, vão avançando, e foi isso que aconteceu lá, e agora é uma potência, né, assim, bastante jogadores, assim, bons, vão nesse mercado, né, e, e voltando, quando eu, assim, quando eu aceitei, depois, teve um interesse, assim, meio por cima, através de outro empresário, depois eu vi, na verdade, que tinha se contactado comigo, porque era um time interessado no Japão, assim, daí passaram seis meses, a gente foi campeão, eu joguei poucos jogos, mas, a gente foi campeão também, e, e daí teve o interesse de, pra, pra ir pro Japão, pra esse time que tinha me procurado antes, daí eu falei, Japão, vamos embora, vamos embora, tô indo de pouquinho em pouquinho, né, mas, já era Shonan Belmari, era o Heratsuka Belmari, qual que era o nome, já era Shonan, né, Shonan Belmari, Shonan Belmari, daí não estavam em contato, vieram até Bangkok, falaram comigo, falaram com o presidente, falaram, a gente quer levar ele, aí falei, aí eles perguntaram pra mim, falei, tá, eu quero experimentar o futebol, no Japão, futebol, futebol é forte, né, liga, todo mundo fala, não tem exceção, que adaptação é difícil, né, é difícil, cara, é difícil, e eu, e eu ali, e me, e foi complicado pra mim, foi um país, assim, que, de todos os clubes, onde eu passei, esse foi, assim, o que eu não consegui, realmente, me mostrar, todo o meu potencial, né, joguei alguns jogos, assim, mas não consegui, assim, custou bastante, porque a adaptação, fora também do, do, do campo, ela é, ela é complicada, né, você não poder dirigir, porque você tem que tirar carteira, e pra tirar carteira, é uma burocracia tremenda, né, você tem a tua família, né, a comunicação, né, assim, é difícil, é difícil, e daí, quando eu tava pegando, quando eu tava pegando, a adaptação, depois do inverno também, daí, aí o clube me chamou de volta, né, porque eu não tava tendo sequência, né, não precisava reforçar, e eu acabei voltando, eu acabei voltando por, por Moantong, né, e voltei, e aí, num dia eu também, é, foi bom ter voltado, porque eu voltei pra seleção, né, eu não, não tava sendo chamado, porque o treinador, eu voltei pra seleção, é, no time aí do Moantong, eu, eu tinha um momento muito bom, também, fazendo gols importantes, né, jogando, ser uma referência, né, porque o time, nesse momento, tava mal, e eu consegui, lógico, com um pouco mais de destaque, né, poder, é, subir o time, e a gente brigar com, com o Burirã, na época, né, aí até, até os últimos jogos, pelo campeonato, aí, infelizmente, a gente ficou com o vice-campeonato, porque eles fizeram uma campanha excepcional, invicto, daí foram campeões, mas o Burirã, depois, até o ano retrasado, sei lá, era, o time, tá a ser batido, né, então, é, então, é assim, agora, agora, tenho contato, tenho amigos, falo direto, falo, torcida sempre, sempre, lembra com carinho, né, e eu sempre tenho esse, essa ligação, né, e sempre mantenho aí contato com o pessoal, porque, é, eu vou continuar no futebol, né, vou com meus projetos e tudo, e, e aí, tenho sempre esse contato, e as portas sempre estão abertas para mim. Sim, ainda mais para quem ajudou a, a botar as primeiras, os primeiros tijolos lá do futebol, né, basicamente, né, então, sim, é, é isso que fica, né, é isso que fica, é, além dos, das conquistas, né, isso que eu sempre levo para a minha vida, né, além das conquistas, você também, é, a parte fora do campo, a parte humana, né, fora o atleta, isso para mim conta bastante, né, isso é muito importante, né, poder, poder ter um comportamento exemplar, né, poder, é, ser muito respeituoso com, com essas pessoas que te dão oportunidade, e poder retribuí-la da melhor maneira, isso, isso para mim é o mais importante. E aí, bom, eu vejo que você volta para Portugal, se, se, se esses dados estiverem fazendo sentido, que às vezes os sites não falam coisa que bate com a realidade, mas, você volta o Moreirense, Moreirense cresceu muito de lá para cá, né, cara? Sim, o Moreirense, eu me lembro que quando eu estava na naval, o Moreirense estava na segunda divisão, daí, nas copas, a gente se enfrentou, até, tinha feito um gol importante, um gol bonito, e eu acho que os caras lembraram disso, presidente. Faz parte, né, quando eu estava no Brasil, voltei da Ásia, né, eles entravam em contato comigo, e queriam que eu voltasse a jogar, né, e um futebol que, que eu, assim, me adaptei muito, muito rápido a esse futebol, eu gostei bastante, o meu estilo era, sabe quando você fala, teu estilo é para esse, para esse futebol? Então, foi assim, foi feito esse contato, daí eu pude voltar para Portugal, para continuar minha carreira, né. Ora, daí, você não se perguntava, ou não te perguntavam, como você não tinha jogado na Bolívia ainda, cara, tipo, como é que foi você ir para o, aqui no Brasil a gente falava Jorge Wilstermann, mas é Jorge Wilstermann, que é o pai da aviação, né, qual que é a história, né? É verdade. Mas aquele é o pai da aviação boliviana, é isso? Não. Sim, 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 é verdade. Então, eu, naquele momento, né, eu só, só era um, que nem eles falam lá no Portugal, né, um internacional, um internacional boliviano. É o Messi, né? É o cara que nunca jogou lá, tipo, tá frequentando a seleção, né? Era um internacional boliviano, né? e, e, naquele momento, no Moreirense, a gente acabou fazendo uma boa campanha, daí, infelizmente, eu tinha uma lesão, é, um pouco complicada, no doutor, na fase final, acabei não jogando, daí, dei uma, dei uma, uma pausa, né? Daí, teve o, conheci uma pessoa, aí, um empresário, né, que, 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 entrou em contato com o Wisterman, que o Wisterman fazia, quando eu cheguei aqui, fazia uns cinco anos, que eu não era campeão de, de nada, né? Tava, tava mal no, 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 no torneio local, e não conseguia um título, né? E é um clube que tem muita torcida, né? É um clube que é tradicional aqui, e não conseguia achar esse caminho. Precisava, né? Precisava armar um projeto, é, ambicioso, pra ele poder voltar, pros lugares que, que, que anteriormente ele tinha frequentado, que era ir brigando pelo título do centro. Que foi em 2010, é, 2010, o último título. Daí, o presidente entrou em contato comigo, fez esse convite pra, pra, pra fazer parte, desse projeto, me mostrou, né? O que ele, o que ele queria, e, e eu pensando também, em ter essa oportunidade de poder jogar, né? Pela primeira, pela primeira vez no futebol boliviano. E pensando na seleção também, pra jogar em La Paz, né? Porque é complicado, pro jogador que vem de fora, além das viagens que você tem que fazer, né? Pelo fuso horário, a altitude, né? Você tem que estar jogando aqui, pra você ter um melhor rendimento, né? Porque isso... É, senão você é que nem os caras dos outros países que vão jogar, né? Você é mais um que vai sofrer com o negócio, né? É, praticamente era isso, né? Porque você vinha há cinco dias, né? A data FIFA. Daí, era a viagem, né? E aí tinha ainda que... O treinador me usava pra jogar fora, né? E pra jogar fora, você acaba defendendo mais que atacando, na verdade, porque... Tem que ser o cara do contra-ataque, né, cara? É, porque é natural você, você esperar um pouco, né? Quando você joga de visitante, né? Então, aí pensando nisso, daí eu vi a cidade, né? Que não era muito alta, né? Que pra cima dava pra ir, não senti muito, e pra baixo também, pelo calor também, poderia ajudar, né? Então... É, Cochabamba, né? Ah, Cochabamba. Cochabamba. Daí acabei, vindo, e como todo, né? Primeiro foi um pouco complicado, né? Adaptação também, a gente não conseguiu levar o time aos primeiros lugares, daí o segundo ano foi, assim, o ano, né? A gente conseguiu abrir a liderança, faltando uns quatro jogos, vantagem de dez pontos por segundo, assim... E desde então, o Wilstermann, tirando de que a temporada passada, que acabou não beliscando o Vaga na Liberta, teve sempre lá, né? Sim, sempre lá, então a gente... E o time também estava com problema econômico, e precisava, assim, de uma conquista, né? Precisava ter resultados, pra torcida poder comparecer e ajudar, Porque você sabe que é assim, o time está ganhando, o estádio lota, né? e tem torcida, né? E tem torcida, né? Apaixonada, que te cobra, né? Então, assim, foi um momento muito bom, onde eu também tive muita importância no título, né? Acabei sendo escolhido o melhor jogador na minha posição, né? Do campeonato, foi peça-chave, né? No... No... Na caminhada do título, então, acabei também, é... Tendo... Tendo um bom desempenho, e... E ficando na história do... Do clube, né? Então, pra mim foi muito bom, não consegui atingir... É... Voltar pra seleção, por... Nem me pergunto, porque eu não sei. Se soubesse, já tinha, talvez, foi mudado o rumo, né? É... Até... Até... Até agora eu me pergunto, né? Se foi pessoal, se não foi pessoal, mas... É... Assim... É complicado, né? Eu não tenho uma resposta, assim. Você é um dos melhores jogadores do torneio. Boliviano. E não vai pra seleção, alguma coisa tá errada, né? Bom... Tem no mundo inteiro isso, né, cara? Tem no mundo inteiro. Mas aí, pô... Uma coisa que eu... Com os poucos caras que eu falo, falei de Bolívia até agora, e até falo, pô, não tem tanto brasileiro na Bolívia como poderia ter, mas todo mundo que fala acaba chegando um pouco numa idade mais avançada, salvo um caso ou outro, sei lá, um cara do Acre, falei do Atlético Acreano, tem cara que saiu do Acre muito bem, mas não tem muito brasileiro que chega cedo, mas todo mundo fala, pô, se eu soubesse como é um país de um povo acolhedor que dá a oportunidade de jogar, eu teria ido antes. Justamente, não, é isso. Aqui, não sei se é pela língua, né, que aqui a Bolívia prefere mais o argentino, o uruguaio, né, porque o Brasil, ele é um pouco também, né, pelo idioma, eu acho que ele é deixado um pouco de lado, né. Ele se isola o Brasil um pouco, né, vai, com o levo, né. Exatamente, isola um pouco pelo idioma, né, então, mas aqui tem brasileiros aqui que sempre quando vem, fazem sua história aqui, vários jogadores, né, que depois eu fui conhecendo, né, na maioria dos times aqui, tem o ídolo, tem o brasileiro, tem o brasileiro. É, falei com o Ronayli, que passou por pouco tempo aí, falei com o Serginho, falei com o Thiago, e sabendo a realidade que é o futebol brasileiro, poderia ter muito mais brasileiro, né. Sim, sim, e é justamente isso que eu, que eu, que eu, tô querendo. Opa, se fosse, se fosse combinado, não teria saído tão bom. É, porque eu acho que faz muito sentido, tipo, é um campeonato bastante equilibrado, pô, a última temporada, o final da temporada foi incrível, tipo, a última rodada tinha os quatro que iam ser campeões, é um negócio maluco, assim. Sim, é, assim, eu tô nem difícil, eu não tô nem complicado, porque tem aquele fator de, é, geográfico, né, aqui. então, isso aí é uma loucura, né, você fala assim, vou jogar 4 mil metros, agora o overrated, né, jogo na quarta, né, 4 mil metros, em casa, por exemplo, daí, no domingo, eu tenho que jogar aqui em Monteiro, tem um time aqui, Guabirá, 38 graus, você joga lá, a 1 grau, a 1 grau, né, e aí vem jogar aqui a 38 graus, assim, é, cara, é um desgaste, é um desgaste complicado, cara, assim, é difícil, é difícil, mas os caras são apaixonados aqui pelo futebol, né, nesse momento, né, na verdade, já faz uns anos que atravessa, é um momento complicado a Bolívia, né, na parte estrutural, né, na federação, né, os, os, os dirigentes, que chamam, né, as pessoas que comandam, né, o futebol, né, estão brigando, continuam brigando, né, e isso só faz mal ao futebol, só, e quando faz mal ao futebol, faz mal aos clubes, né, e, e a seleção é o, é o, é a cara, né, é o... É, num país que às vezes não, a base não é tão internacional, isso reflete muito, né? Exatamente, essa era a palavra que eu estava procurando aí, em português, é, reflete na, na seleção, é, assim, e, e tem que mudar, tem que mudar, porque as pessoas, assim, estão fazendo, estão fazendo um dano muito grande, né, no futebol, não deixam que, que a Bolívia possa evolucionar, né, e, e isso é com muito trabalho, isso é organização, não sei, assim, você não precisa ter muito dinheiro para você se organizar e fazer um time competitivo e dar as condições que um atleta merece, né, porque, assim, porque eu tive isso, né, assim, na minha carreira, nos países onde eu fui, a gente tinha as condições, né, em alguns times não eram muitas, mas, é, tinham o suficiente para a gente desenvolver nosso trabalho, para a gente poder evoluir, e quem ganha com isso, e aqui, os dirigentes, né, que eles não se dão conta disso, eles acham que, assim, se você falar nutricionista, né, aí eles falam, ah, isso é um gasto necessário, eles não se dão conta que esse é o trabalho, que tem que, que precisa desse trabalho, né, precisa dar essas condições para o atleta poder evolucionar, para o atleta poder tirar tudo em benefício do clube, e, é, não tem segredo, é, esse é o trabalho que tem que seguir. Não, ainda mais no lugar que tem o fator geográfico climático que pesa, você tem que ter um pessoal que te dê esse suporte muito forte, né, é muito mais até que aqui, por exemplo. Claro, claro, e as pessoas conhecem, que sabem que tem que fazer isso, né, agora está, está melhorando a parte econômica, né, assim, tomara que os, os dirigentes deles usem esse dinheiro, porque antes a TV aqui não pagava muito, né, assim, agora fizeram um contrato três vezes mais do que era, ou quatro, não sei, e tomara que não sejam destinados para outras coisas, né, que sejam destinados para, para os clubes, né, para a formação, para a base, né, para as condições de trabalho dos times, e daí depois eles vão colher o fruto, né, não tem, não tem outro segredo. É, a gente até falava fora do ar, que eu pelo menos comentava, quando chega a situação que os atletas publicamente começam a fazer protestos, tudo aqui já está difícil para caramba, né, porque ninguém quer desgastar a imagem da própria instituição que você trabalha, mas quando chega uma situação dessa, e coletivamente, vários clubes, tipo, está difícil, né, mas é que chega a uma situação extrema, né, tem que chegar, e isso aí mancha a imagem, né, mas os jogadores não têm outro caminho, assim, tudo tem um limite, né, e tem que fazer isso para que as coisas possam mudar, né, então, tomara, assim, já melhorou a parte de contratos, né, da TV para os clubes, né, até como é bom dar mais dinheiro para as federações, né, então é uma questão de organizar, né, de fazer um, ter um projeto sério, né, que tem que ser seguido, e poder colocar em prática o mais rápido possível, e fazer, cumprir aquilo, né, E, bom, no momento atual, depois de tantos anos de Bolívia, mas você já tem um pouco de cabeça do pós-bola, então, já, né, pós-campo, na verdade, que não necessariamente é pós-bola, né, Sim, é que, chega a um, agora estou com 35 anos, né, estava pensando em dar continuidade, porque ainda, ainda consigo, né, render, né, porque estava treinando, né, e aí estava falando com os treinadores, né, tem um treinador aqui que falou, não, você não, ainda você tem condição, você tem condição, o teu físico ainda te ajuda, você está bem, você não tem problema com o peso, né, tem intensidade, né, mas aí às vezes eu me questiono se eu posso ajudar mais nessa parte de fora, né, de fora que dentro do campo, né, porque você chega um momento na tua carreira, assim, na tua cabeça, que você já vai pensando em outras coisas, né, você vai... Ainda mais alguém que conheceu tantas realidades, realidades de bons exemplos, né, você viu, né, isso que é... Exato, e eu quero, assim, poder ter oportunidade de trabalhar nisso, né, de fazer um projeto, né, de colocar isso em prática, e com certeza, né, pode não acontecer, mas tem muitas chances de, se você fizer um trabalho sério, né, como tem que ser, porque você viveu aquilo, né, então você sabe o que precisa, né, e se você tem esse pensamento, se você segue essa linha, dificilmente você vai se desviar por outro lado, né, então eu quero colocar isso em prática, né, tenho aí um projeto, né, vamos ver se a gente consegue falar mais pra frente, né. Sim, é o que eu sempre falo, vamos marcar um segundo papo, porque aqui também das... Aqui no canal eu falo com atleta que gira o mundo, há atleta também que gira o mundo, tem muita brasileira também, e hoje em dia o mercado é cada vez maior, tenho começado a falar com os caras de futsal, mas falo com muita gente que pendura a chuteira ou as luvas, porque é uma realidade que vai ser pra todo mundo, então pra mim é quase um assunto complementar, quase natural, né, então com certeza, seja em campo ou fora de campo, pô, fica aberto o contato aqui. Claro, claro, não, não, é isso mesmo, vamos ver o que que... Eu tô treinando, né, tô treinando no time aqui, tô com condições ainda, né, vamos ver se a gente fecha aqui, porque até dia 28 pode habilitar aqui na Bolívia, né, pra segunda fase do torneio, né, tinha uma possibilidade aqui, mas aí o time tá com problema, não pode habilitar, então vamos ver se eu consigo entrar em outro time aqui ou ver se dá pra mudar um pouco do pensamento e focar em outras coisas. Tô ali, tô me preparando, né, tô jogando, tô me preparando, porque o que eu vivi, né, a minha vida inteira foi futebol, né, tenho uma experiência sobre isso, mas isso daí tem que se complementar com a parte acadêmica. E isso pra mim é importante, né, porque é diferente, né, você tem que se preparar, você vê vários exemplos aí de pessoas que trabalham em futebol e tem que ter a preparação, você precisa ampliar teu conhecimento em todas as áreas, isso que é o que vai te levar, né, pra poder ser um profissional exitoso. Não, pô, muito bom, muito bom, e sem querer o que eu já estava pensando, quem tá vivendo muito mais já pensou também, então será bem legal aí um papo dois, papo três, aí, com outras perspectivas também. E tem, assim, a gente deu uma resumida, né, pra pessoal aí que tá assistindo, o pessoal que tá assistindo, não enjoar um pouquinho, né, mas a história do atleta, do jogador, ela é uma aventura, né, assim, no meu caso, assim, né, vivi muitas coisas, né, engraçadas, né, já chorei de tristeza, de alegria, né, conquista, lesões, né, momentos engraçados, né, eu vou te contar um momento engraçado que eu não te contei, que acabei esquecendo, porque eu morava na Tailândia, eu tava indo treinar cedo, né, porque o sol era muito quente, né, então era sete e meia da manhã, eu no meu carro, assim, parei no semáforo, assim, na cidade, né, na avenida, parei assim, tava o semáforo demorado, daqui a pouco, tô aí meio com sono, daqui a pouco olho pro lado, veio um elefante, um cara em cima de um elefante, passando, e eu, caraca, não tinha nessa época, né, que você faz o negócio do Instagram, né, é, porque se tava no TikTok, teu TikTok tava com um milhão, né, é, então, né, TikTok, essas coisas, você vê um cara em cima de um elefante, assim, passando, olhar assim, e eu falo, ué, e aí as pessoas normais, né, assim, muita coisa, quer dizer, a gente, a gente vive, assim, momentos, né, é uma história de vida, né, na verdade, né, é, assim, assim, eu, futebol pra mim foi, foi tudo na minha vida, né, é uma coisa que, que eu, assim, que nem o Guadiola falava, né, é uma paixão, eu, é, momento que eu chutei uma bola, sabia que era aquilo que eu queria pra minha vida, né, e graças a Deus eu, eu consegui viver momentos muito, muitos felizes, né, muitas oportunidades de aprender através do futebol, né, de conhecer culturas diferentes, né, de me formar como pessoa através do esporte, do futebol, né, então isso que é o que fica, né, e isso é que tem que ser, que tem que passar pras pessoas que têm esse sonho, né, pra molecada, né, que tá seguindo esse caminho, né, que você precisa se doar, que você precisa trabalhar bastante, né, porque a recompensa sempre chega. É, e dá as caras pra ela, né, tipo, que nem você falou, às vezes, ah, não vou, não, você foi e aí você viu como era grande o mundo, e quanto mais as portas se abriram dando as caras, né, então é... Sim, né, assim, pô, certos países, fui pra Luxemburgo, fui pra Grécia, umas aventuras, assim, que a gente até, acabei esquecendo ali, né, mas foram momentos, né, de, ah, vai mudar, vai pro futebol, fui parar na Grécia, pessoas, assim, que não conhecia, né, pra ver se conseguia fechar no time, ó, até, como que é o mundo da bola, eu tava em Portugal, na Naval, na época, terminando o meu contrato, daí um empresário me fala, tem um time ali na Grécia, que o cara quer te contratar, mas, você não vai jogar final de semana, eu falei, não vou jogar, porque eu me apresentei tarde, pela seleção, e, tá, então a gente, você não viaja, a gente vai pra Grécia, falei, cara, não, você não pode pedir licença, você tem que, a gente tem que ir escondido, sabe, aí eu falei, mas o cara vai viajar, na Ilha da Madeira, tem que jogar lá, daí, tá, mas, é outro horário, tá, fomos, né, chegamos lá, aí o cara, né, vocês chegam no hotel, não conhecem a cultura, né, os caras falando grego lá, e, e aí eu tava pra, daí o cara, o empresário, na época, me falou, né, olha, esse time, tá na primeira divisão, um time bom, tá com uns problemas aí com a FIFA, mas não se preocupa, né, eu achei meio estranho, né, problema na FIFA, eu falei, pô, alguma coisa tá errada, né, daí, aí cheguei no hotel lá, daí no outro, assim, de manhã, chegamos a noite de manhã, tinha que falar com o presidente, aí os caras tudo, assim, né, grego, assim, com essa cara fechada, daí cheguei, na hora que eu vou falar com o presidente, um cara de costas, assim, um boliviano que tinha jogado lá no, no Ares, de Salônica, sabe, um time lá, isso da loucaça lá, né, tipo, é, o pessoal lá, cara, os caras são fantásticos, daí eu ia pro Irakles, e esse time, daí quando eu cheguei lá, ele falou no espanhol, ele falou, pô, era da seleção, né, tinha ido lá, daí ele falou, o que você tá fazendo aqui? Cara, eu vou assinar com esse time Irakles ali, cara, não assina não, porque esse time aí, não sei, manipulação de resultado, tá sendo investigado, esse time vai cair pra segunda divisão, falei, o quê? Sério? Dá um migué aí, aí, aí o cara colocou no papel, esse é o teu salário, né, aí eu, né, pô, ah, você não quer? A gente aumenta um pouco, sim, mas, né, eu tentando, cara, para de aumentar, meu, para, para, de não acertar, né, porque eu fiquei com medo, né, daí eu falo, não, mas você tem um problema, mas, que problema? Eu preciso falar com o clube lá por aí, não me ligo, não, mas já tava tudo acertado, não, mas vamos conversar, tá tudo certo, sim, eu falei, preciso sair do país, né, daí, pô, aconteceu aquilo, daí o cara também ali, também conhecia o jogador boliviano, né, falou bem de mim, aí eu, ah, acabei indo tranquilo, só que na chegada, a gente chegou em Lisboa, né, da Grécia, a gente chegava no mesmo horário que meu time chegava, aí eu tive que sair escondido do aeroporto, né, para não me encontrar com o meu treinador, né, você foi para onde, né, aí, essas coisas que a gente passa no futebol, assim, que fica guardado. Não, e cara, depois até na noite pós-conversa aqui, às vezes eu falo com os caras depois no Instagram, eu tinha, ficar até mais amigos, olha, cada história, tem, todo mundo tem, esses caras que vão pelo mundo, pô, sério. É verdade, mas é um, são aventuras, mas são lembranças que ficam, né, e sem arrependimento nenhum, na verdade, só oportunidade e alegria. Não, pô, show, que nem a gente falou, fica, fica também aberto para o segundo papo, seja dentro de campo ou fora dele, mas de qualquer forma, já muito obrigado por ter compartilhado a tua história, que é bem diferente, bem interessante, e poxa, é a cara do canal, no fim das contas. Ah, não, não, na verdade, te agradecer, vamos estar em contato, né, para continuar, né, porque é aquilo que a gente gosta, o futebol, né, então, tem, tem muitas histórias ainda para ser contado, né, muitos momentos ainda no futuro, né, e estamos aí, estamos aí, estamos aí para qualquer contato, a gente vai estar sempre, sempre participando, né, e sempre tocando ideias, né, de nada. Pero la próxima tiene que ser em espanhol. A mim me dá igual, quédate tranquilo. Porque la gente também acá em Bolívia, este, também quiere ver, não quiere conocer essa parte, intercambiar, ideias, né, conhecer um pouco também da cultura brasileira, né, porque isso é o que, o que também lhe falta um pouco, né, ao boliviano, né, poder integrar-se com o Brasil, né, e o brasileiro poder falar espanhol, né. E como te comentava, se houver mais jogadores brasileiros em Bolívia, ia ser excelente, mas também mais jogadores de Bolívia em Brasil, né. Exatamente. É esse pensamento, é esse, é esse foco agora, para poder cada vez mais intercambiar, bueno, intercambiar, este, esses contactos, né, de jogadores, principalmente para Bolívia, né, porque Bolívia precisa poder sacar a seus jogadores, né, há muito talento aqui, em Bolívia, que é um talento, como se diz, um diamante bruto, né, que tem que ser detalado, que tem que ser pulido, como se diz, e que melhor escola que a brasileira, né, então, há, 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 há muitos clubes, né, e tem que, tem que levar, né, como eu tive a oportunidade, de poder ir a um, a um grande club, Atlético Paranaense, e poder, formar, né, então, aqui, há muito talento, a, a gente, ao povo boliviano, lhe gosta, admira muito o futebol boliviano, isso quero, quero que sepa, né, aqui, a gente, tem uma admiração muito grande, por, por, por os brasileiros, né, que são referentes no futebol, e, bom, tem que, tem que seguir intercambiando, essas ideias, né, e, e estamos para isso, né, mando um saludo aí, a, a toda, a todos os bolivianos que me estão vendo, né, e poder ir contando um pouco da minha história, através deste canal, né. Bom, muitas graças, então, até a próxima, seja em português ou em espanol, por isso. Listo, Jorge, um gosto, um saludo. Um gosto. Tchau.